Essa é a nossa última música Alguém aqui me sabe? Cometa que não vai voltar Não, vai R говорить Po-o-o-oh E só se encontrou a sorte Vai, 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 vai Estava o seu rádio sem o chão Que pena ter o que for a manhã Que pena te enganar Essa se chama Prometa! Prometa que não vai voltar Que não vai mais Se é, se não for a manhã Vida e se não for a manhã Se não for a manhã Chante! Prometa que não vai voltar Adore o seu rádio, Mistral Prometa diferente Prometa que não vai voltar O meu coração, 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 o meu coração A CIDADE NO BRASIL 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 Boa noite!